E aí galera, aqui vem o papai, aqui o gordo, o leu e a lebeira, aqui a dar o chucabe, aqui o gordo, essa é minha mala, essa é do papai, essa é da mochila, essa é da mochila, essa é da mamãe, essa é da mochila do papai, aquela é da mamãe.